Além de ser um dos atores mais famosos e renomados da televisão brasileira, Antônio Fagundes é um homem que acumulou muitas riquezas durante sua carreira. Mas você já parou pra pensar em como vive esse milionário? Neste vídeo, você vai conhecer a vida luxuosa de Antônio Fagundes. Viagens As viagens e os passeios turísticos também fazem parte da vida de Antônio Fagundes. E é claro que nesse momento de isolamento social, sua vida está muito mais parada nesse sentido. Porém, normalmente o ator gosta muito de viajar e curtir novos ares com a sua família. Em 2017, por exemplo, o artista global viajou para a Tanzânia, na África, acompanhado da sua esposa e do filho. Além deles, estavam presentes na viagem a sua ex-mulher, Mara Carvalho, e o atual marido dela. E essa não foi a primeira vez que as famílias viajaram em conjunto, já tendo ido juntos para a Disney. Recentemente, ele também esteve na cidade de Lisboa, em Portugal, onde apresentou sua peça de teatro, Baixa Terapia, ao lado do filho, da esposa e também de sua ex-mulher. Grande amante dos livros, é claro que ele também não deixou de conhecer a Biblioteca Nacional Palácio da Ajuda. Um verdadeiro paraíso para quem ama a leitura. E o fato de Antônio Fagundes ter levado sua ex-mulher para viajar para a África, gerou muita repercussão e lhe gerou diversas manchetes em revistas. Mas ele já deixou bem claro que as famílias se dão super bem, e que para ele não há motivo de não levar ela para viajar. Bora lá para o próximo vídeo, você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.